Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Tony irá mandar matar o Dodô após o Dodô roubar todo o dinheiro que o Tony tem escondido. Mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Tony combina de entregar 100 mil dólares para o Dodô ir embora. O Tony vai até o esconderijo pegar o dinheiro e o Dodô segue o Tony e vê onde o Tony esconde o dinheiro. E assim que o Tony sai do esconderijo do dinheiro, o Dodô vai lá e rouba todo o dinheiro e não aparece no local combinado para entrega do dinheiro que o Tony iria dar para ele. E de repente o Tony se dá por conta que o Dodô só pode ter seguido ele e roubado todo o dinheiro dele. Nisso Tony volta para o esconderijo e vê que não tem mais nada, apenas algumas pedras dentro da mala. Tony fica furioso e a Bárbara diz que com certeza antes do Dodô iria embora, ele deve ter ido atrás da preta, porque ele ainda ama a preta. Tony chama um de seus capangas, entrega uma foto do Dodô, da preta e diz, quando vocês encontrarem ele, vocês sabem muito bem o que fazer com ele, mas com a mulher e com a criança não é para ninguém fazer nada, não é para machucá-los. E o capanga vai atrás do Dodô para ver se o encontra. Enquanto isso, o Dodô está lá na casa da preta com todo aquele dinheiro e ele mostra aquele dinheiro para a preta. E a preta se dá por conta que só pode ser o dinheiro roubado daquele homem no começo da novela que acusou Afonso de ter roubado dois milhões de dólares dele, que até tentou matar o Afonso, porque a germana falou para a preta que a chave que tinha sido Tony que tinha roubado aquele homem. A preta fala para o Dodô para eles irem até a casa do Afonso e devolverem o dinheiro para ele e limpar o nome dela. O Dodô diz que não, porque ele quer ser rico. E a preta diz, Dodô, para de ser ingênuo. Você sabe muito bem que ele vai atrás de você e vai te matar. Você não tem ninguém que te proteja. O Tony vai acabar matando você. Entregue esse dinheiro, por favor, e me ajuda. E o Dodô diz que não, pega e vai saindo da casa da preta. A preta corre atrás dele, implorando que ele vá na casa do Afonso devolver o dinheiro e contar que foi o Tony e a Bárbara que pagaram para ele. E o Dodô continua andando. A preta vai atrás dele. Dodô entra no carro. A preta entra no carro e o Raí também entra no carro. O Dodô liga o carro e se andando rapidamente. E a preta fica o tempo todo implorando que o Dodô não faça nenhuma besteira, que ele não vá embora e que ele vá com ela até a casa do Afonso para devolver o dinheiro e entregar o Tony e a Bárbara. E o Dodô continua seguindo a viagem. E a preta fica o tempo todo implorando que ele pare o carro. E o Dodô não para. O Raí também pede que ele pare o carro. E o Dodô continua. Nisso o Raí se dá por conta que tem um carro seguindo eles há muito tempo. E Raí e preta começam a bater no Dodô, implorando que ele pare o carro para que eles saiam do carro. E o Dodô de repente para o carro no meio de uma estrada. A preta e o Raí descem rapidamente do carro e a preta fica tentando pegar carona para voltar para o rio. E o Dodô vai para seguir viagem e se dá por conta que está fazendo uma grande besteira e volta. E nisso os capangas do Tony estão ali escondidinhos dentro de um carro atrás de um caminhão de olho no Dodô, na preta e no Raí. O Dodô volta com o carro e diz para a preta que vai fazer a coisa certa. Porque ele não nasceu para ser rico mesmo. Que ele vai contar toda a verdade para o Afonso e vai devolver o dinheiro. A preta fica feliz e aliviada. Eles param em um posto de gasolina para o Dodô ir ao banheiro. O Dodô vai indo assim no banheiro todo feliz. E nisso, assim que ele entra no banheiro, o capanga do Tony também entra no banheiro. E assim que o Dodô está de costas ali lavando as mãos, o capanga do Tony pega um guardanapinho com um líquido para que o Dodô durma e põe no rosto do Dodô rapidamente. E nisso eles pegam o Dodô, enrolam em um saco e põem dentro do porta-mala do carro deles. A preta e o Raí estranham a demora do Dodô. A preta diz para o Raí esperar ela no carro. E ela vai até o banheiro ver porque o Dodô está demorando tanto. E o Raí fica lá no carro, querido, assustadinho, segurando aquela mala com todo aquele dinheiro. A preta vê que o Dodô não está no banheiro. Fica super assustada. Enquanto isso, o capanga do Tony vai até o carro e puxa e arranca aquela mala de dinheiro das mãozinhas do Raí. Ele fica apavorado. Mas o homem não faz nada para o Raí. E o Raí fica lá todo assustadinho. A preta, ao ver o Raí, ela corre, abraça o Raí e diz que tudo vai dar certo. E eles ficam lá dentro do carro. A preta vai até o orilhão e liga para o Felipe, que nessa altura está super preocupado porque ele ligou várias vezes na cabana, ninguém atendeu. Ele foi até a cabana e não encontrou a preta e nem o Raí. E ele avisa para a germana, a germana avisa para o Afonso e ficam todos muito preocupados com a preta e com o Raí. Felipe vai buscar a preta. Enquanto isso, eles estão lá na cabana, a preta e o Raí já estão mais calmos. E nisso, aparece uma reportagem na televisão que foi encontrado um homem baleado na troca de tiros com a polícia em um matagal. E eles mostram lá a carteira de identidade do Dodô. E a preta diz, eu sabia, Felipe viu, eles mataram o Dodô. A preta fica super nervosa. Enquanto isso, na casa do Tony, o Tony diz que está tranquilo porque conseguiu se livrar do Dodô. E a Bárbara diz que não sabe como o Tony consegue comer depois de ter matado o Dodô. E a Bárbara fica super nervosa com medo que eles tenham alguma ligação no assassinato do Dodô. Com medo que alguém possa suspeitar deles. E o Tony diz para a Bárbara não ficar preocupada porque no jornal está lá bem escrito que o Dodô foi assassinado numa troca de tiros com a polícia com outros bandidos. E esse foi o vídeo do dia em que o Tony manda matar o Dodô. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários e não esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!